Opa, tamo aqui na frente mano! Tamo aqui! Demorou! Tamo aí já! Fala galera, tamo aqui na casa do Tadeu Patola, vamos trocar uma ideia aí com ele sobre a música Diante do Amor, que ele produziu junto com a gente, e é isso, lá dentro a gente desenrola! Olha eles aí! Olha eles aí! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Só foi fazer um terror só! Porra, mano! De minuto faz segundo, não me envergonho disso tudo perante a nenhum vagabundo, não existe valente diante do amor! São os peitos todo mundo também, e vem a verdade da história, tá ligado? Porque a gente conheceu uma galera que tem um pouco de cara, mas a gente sabe, ah, foi isso, isso, aquilo! Foi ele que cê fala mano, o cara tipo, sabe? Ele encheu o olho de lágrimas quando a gente foi falar do último CD e cê é louco! E o que me falta nas palavras, nos olhos dizem tudo que eu nunca falo... O que cê tem? Já tem 60 anos, mano! Caralho! Saca, mano! Vai bem! De onde eu venho? Nossa, mano! Das trevas! Das trevas! Caralho! Entendeu? Eu sou do New Wave, saca? E o que me falta nas palavras, nos olhos dizem tudo que eu nunca falo... Hoje a parada tá por aí? Então, foi exatamente por isso que, meu... É, menos arranjo, violãozinho... E por isso que aquela nossa música foi também nessa violão é pós, mano! É uma letra romântica! Tem que ser muito simples, porque a galera tá correndo pra melodia e tal, é um violão... É o menos! Não sei, é a época, é a era do violão... O timbre dos violão também é um nylon feio, muitas vezes é feio o som, só que na música acaba ficando... É, não precisa ser bonitão, precisa ser lindão! O problema do mundo não é falta de amor, ainda muita gente ama... Mas rolou, a galera curtiu, participou do show pra caramba, a gente fez... Então, vocês são uma banda de atitude, saca, meu? Aquela coisa do rock mesmo... Precisa procurar um público de atitude, que é o mais difícil hoje, não tem... Não é só qual é que é? O público é descompromissado, sabe? E o que me falta nas palavras, nos olhos dizem tudo que eu nunca falei... A história é a seguinte... Eu era casado com uma... com uma menina de Santos... A minha... a irmã dela, a minha cunhada, ela começou a namorar o champignon... O champignon tinha 17 anos... E aí o champignon começou... ela ia lá pra casa e tal... A irmã dela, né, minha cunhadinha... e levava o moleque... Aí o moleque tava lá... De repente, um dia o moleque me chega com uma fita... Fala, a minha banda aqui... Eu sabia que ele tocava e tal... Eu falei, puta, que legal, a banda, velho... Era um suicidal, sabe, assim... Eu falei, caralho, essa banda... Eu falei, moleque, traz a banda aí e tal, não sei o quê... Passou o dia seguinte, ele baixou em casa com todo mundo... Nossa... Com Chorão, com Pelado, o Thiago e o Marcão... Fizeram num... 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 no Golfi do Thiago... Num Golfi roxo... Caralho... hole-ho... Aí começou a trocar ideia... trocar ideia... Aí... eles viram, eu tinha um estúdio. Eu sempre tive estúdio em casa, sempre tive um Home Studio, uma coisa assim... E nessa época eu tinha um também e a gente começou a trabalhar no meio estúdio e fazer música... Meus olhos dizem tudo que eu nunca falei Quem de preço vive se ilude de valor Mas quem vive de valor jamais se iludirá de preço Esse valor eu reconheço Trampo, velho, foi isso aqui, mano, o trampo A hora que era o trampo, vamos fazer, mapeou a música Velho, a gente chegou aqui com a música já com mais estrutura Ele foi, tipo, atendeu o que a gente tava imaginando Deu uma cara na música, velho Não, a gente mapeou, amor Tava, né, tava mais... Ele cortou um pouquinho da letra Deu uma caleta, né, deu uma paizadeira Criou alguns ifs que também, né Tinha muito espaço Deu uma cara pra mim, tá gostei, achei legal Deu uma encolpada nela Foi muito rápido Foi um trampo bacana Isso aí, rolou, rolou a vibe Rolou aqui, cara, que engraçamos Mas a gente vai fazer mais coisas, não tem Vamos, vamos, se Deus quiser Não faz sentido